Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Quero ler para você Salmos 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua benignidade e à noite a Tua fidelidade sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério ao som solene da harpa, pois me alegraste, Senhor, pelos Teus feitos. Exaltarei nas obras das Tuas mãos quão grandes são, ó Senhor, as Tuas obras, quão profundas são os Teus pensamentos. O homem inércio não sabe, nem o insensato entende isto. Quando os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade é para serem destruídos para sempre. Mas Tu, Senhor, está nas alturas para sempre, pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tens exaltado o meu poder, como tu pôs selvagem, fui ungido com óleo fresco. Os meus olhos já viram o que é feito dos que espreitam os meus, e os meus ouvidos já ouviram os que sucederam aos malfeitores e que se levantam contra mim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.